Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com um vídeo no canal Popularizando Programação, para que mais pessoas tenham acesso a esse mundo tão fantástico que é o mundo da programação, da informática. Então, o que a gente vai ver agora, pessoal? A gente vai ver que para a gente escrever os nossos algoritmos no Portugal, no nosso caso a gente está utilizando a ferramenta IDE chamada Portugal Studio, a gente precisa seguir algumas regras que o criador do Portugal definiu. Então, ele define algumas palavras que a gente tem que utilizar quando a gente quiser, então, montar os nossos algoritmos. Dentre essas palavras, existe também uma estrutura padrão, ou seja, a gente tem que seguir uma regrinha básica para que os nossos algoritmos sejam, então, entendidos pelo computador, beleza? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais, vamos falar, então, sobre ferramentas, ideias e compiladores, para a gente entender essa diferença, mas agora vamos ver a estrutura padrão. Então, no Portugal, a estrutura padrão vai ser composta por essa estrutura aqui, ó. A gente tem, na primeira linha, a palavra programa, beleza? É isso. Depois a gente tem abertura de chave, essa chave também poderia estar aqui, tá bom, pessoal? Então, essa chave, no caso, poderia também vir para cá, não teria problema, então, a gente poderia ter essa chave aqui, tá bom? No caso, a gente colocou aqui, só para facilitar, para a gente visualizar mais fácil, ó, aonde começa essa abertura de chave e aonde que ela fecha, beleza? Mas reparem que a gente já não fez a mesma coisa aqui na função início, tá bom? Então, só para vocês verem que a gente pode ter as duas maneiras, então, a gente também poderia ter, se quisesse, ó, tirar daqui e abrir a chave aqui, beleza? Fica aí a critério de vocês, mas então, vamos lá. Depois temos a abertura de chave e aí a gente tem a palavra funcão, perceba que não tem acentuação, iníquio, início, tá bom? Abrimos e fechamos parênteses, abrimos chave e aí depois a gente fecha a chave dessa função e fechamos a chave do programa, beleza? Aonde que a gente vai escrever os nossos algoritmos? Aqui dentro, onde tem essa barra, barra aqui, escrito algoritmo, é aqui que a gente vai escrever os nossos algoritmos, beleza? Aqui, tá pequenininho, mas aqui a gente pode ter centenas, milhares de linhas, não tem problema, beleza? O importante é que a gente escreva dentro da função início, por quê? Na hora que a gente mandar rodar o nosso algoritmo, o que vai acontecer é que o compilador, a gente já vai ver o que é isso, né? A execução do nosso algoritmo vai começar a partir dessa função aqui, então, início, na primeira linha, depois dessa função início, tá bom? Então, essa é a estrutura padrão. Resumindo, de novo, tudo que a gente for escrever vai ter que estar seguindo essa lógica, sempre vai ter que estar aqui, então, esse programa, função início, vão estar presentes todos os nossos algoritmos, beleza? Então, essa é a estrutura padrão. Algumas dicas aqui importantes, pessoal, os comandos, o que que são comandos? São essas palavras que a gente escreve que o criador do Portugal Estúdio definiu pra gente, beleza? Então, a gente tem que escrever exatamente como ele definiu. Essas palavras vão ter que sempre ser escritas em letras minúsculas, beleza? E sem acentuação, é o que a gente vê aqui, beleza? Um último item muito importante pra gente já começar a pegar, que é considerado boas práticas de programação, beleza? É o que? É a gente identar o nosso código. O que vem a ser essa identação do código? Se a gente for reparar, a gente tem aqui uma abertura de chave e aqui o fechamento de chave, beleza? Então, essa chave abre e fecha aqui. Tudo que a gente for escrever dentro dessa chave, desse fechamento, deve ser escrito mais à direita. Então, veja que o F, ele não tá começando aqui, por exemplo, beleza? Ele começa a ser escrito aqui. Essa regra serve sempre que você encontrar uma abertura e um fechamento de chave. Então, perceba, aqui a gente abre uma nova chave e fecha aqui. Perceba que o barra algoritmo, tá bom? Isso aqui, a gente vai ver o que que é. Perceba que aqui, ó, a gente não escreve aqui, a gente escreve mais à direita, beleza? Isso é uma regra pra facilitar a manutenção dos nossos códigos, tá bom? Isso é chamado, então, de identação. Esse código aqui, pessoal, essa escrita, algoritmo com barra a barra, a gente chama de comentário. O que vem a ser, então, os comentários, pessoal? Comentário é um texto que você coloca e que o computador, ele não vai processar. Ele ignora quando ele encontra essa barra a barra, beleza? Que ele sabe que alguma informação que você escreveu, pra você e não para o computador, beleza? Era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí Obrigado.